E sejam bem-vindos a mais um mesão aqui com os apoiadores do canal. Hoje temos de volta a Tunin, que tá estreando o seu Galta e Mavrem de pancadaria, budget. Temos duas estreias aqui bem legais, o Kevin de Grizzly Fang, que eu já falei pra ele aqui nos bastidores que eu odeio essa carta por causa do Pioneer, mas tô curioso pra ver se comanda, porque eu nunca vi. E temos o Eriklis, que tá trazendo a Meren, que eu tenho, assim, péssimas lembranças, como também já falei com ele, porque na época que eu ainda morava em Caxias, eu tinha um amigo que tinha esse deck, e ele era muito chato com esse deck. Eu tô vindo de Mishra, que eu falei pra rapaziada que eu dei um upgrade nele, o upgrade foi roubar as cartas do Urza, as que eu gosto mais, e botar aqui tirando as que eu gosto menos do Mishra. E seja o que Deus quiser, temos uma salada mista aqui de Mishra e Urza. Toninho, faz as honras da casa aí e dá aquele start pra gente, amigo. Bom, vamos começar comprando uma excelente carta de Mishra. Nossa, é maravilhosa, olha ela aqui, eu já vou até descer ela. Não tem ilha, né, é excelente, cara. Ah, não. Pode ir, Kevin, tá contigo. Eu, meu Deus, vou comprar uma excelentíssima carta de Mishra. Ai, tá vendo, ó. Não, só estamos com cartas boas hoje. Referências, referências, quem sabe, sabe. Só que assim, meu deck não tem azul, então eu não vou comprar a melhor carta de Mishra, infelizmente. É a melhor carta de Mishra no meu deck. Acabou a upside. Eu vou colocar uma planície, passos. Planície, passos. Eu vou comprar um... Beleza, mais um terreno. Eu vou fazer a torre de comando que eu achei que era um terreno artefato. E vou fazer uma... Weir... Weirer's Balbo. E vou passar também esse bagulho aqui. Eu pago dois viros, sacrifico ela. Procuro um terreno básico no meu grimório e coloco virado no campo de batalha. É... Só pra avisar, galera. É... Tenho que remarcar sim, mano. É... O mesão de quarta-feira passada. O de sábado de agora. É... O de sábado passado também. Que eu tive que... Que eu, na verdade, eu ia trabalhar. Mas eu passei mal por causa da vacina e acabei não trabalhando... Nem fazendo mesão, nem trabalhando. Acabei ficando doente na cama mesmo. E esse sábado agora, provavelmente, vou ter que remarcar também. Mas eu vou conversando com vocês lá no grupo dos apoiadores. Pode seguir, meu amigo Ericklis. Beleza. Tô comprando uma carta. Tô... Tô jogando um bâtono. E... E... Só um rink. E... Por isso que ele moligou pra seis, pô. Por isso que ele moligou pra seis. Tá roubando, cara. Tá roubando. O cara moligou... O cara moligou atrás do Sol Ring. Pior seria... Eu pra cá não faço esse Sol Ring aí por duas cartas. Ah, não, cara. Não brinca com o meu coração, não. Cinete. É. Passou, meu amigo? O cara começar com o Seis não é muito bom, não. Não é. Passou. Ele só quer descartar. Passou, passou, passou. Passou, passou. Passou, passou. Passou, passou. Chid e Lisiana. Ela tem... Ela tem... Ela é curva dois. Ela tem vira, adiciona mana de qualquer cor. Se eu controlar uma criatura de poder igual ou superior a quatro, eu gero duas manas de qualquer cor. É o Rampage. Kevin, seguiu. Vamos lá comprar mais uma carta de Magic. Seria estranho se eu puxasse uma de Yu-Gi-Oh, né? É. Colocar um Pântano. Virar duas. Ou Flash and Blood. Ou Digimon. Flash and Blood eu tenho aqui, hein? Colocar Oswald. Torce e dobra. Criatura lendária, artesão. Paga uma branca, vira ele. Sacrifico um artefato. Procuro no meu Grimorio um artefato com um valor de mana igual a um, mais o valor de mana do artefato sacrificado. Coloco no campo de batalha e depois embaralho. E eu só posso fazer isso como feitiço. E eu passo. Ué, essa skin dele é maneiro. Carai, peraí que eu coisa não reconheço não. Oswaldo Cobolpote. Oswaldo Fidobender. É isso. Isso. O que é pior? Só o ringue na 1 ou jogar de Zafai? Com certeza pra cá. Jogar de Zafai é muito pior. Com esse permete do Dragon Ball, eu tinha que jogar de Nicobolas. Salve, salve, Murilão. Ó, desvirar. Draw. Tem Erichlis, é coisa do Nicobolas? Dec de Nicobolas? Tem não. Tem não, né? Então, aí ó. Fica a sugestão, então. É... Vou pagar dois aqui. Vou fazer o Sacrificas, beleza? Procuro... Sacrificados. É... Por meu grimório pra um terreno básico, coloca no campo de batalha virado e em baralho. Pode jogar, Erichlis. Desvirando, comprando uma carta. Achando um terreninho que entra em peça, eu vou pegar lá um pão ou uma floresta. Eu vou jogar daqui duas em colo em uma vez pra jogar a zona do despertáculo. Nossa, mas começamos muito bem. Esse é o que faz os toquinhos. Eu quero ver isso de Sapróf. Nossa! De Eldrazi. De Eldrazi que vira, sacrifica, adiciona em colo. Nossa! Não, vira não, só sacrifica. É, só sacrifica. É melhor ainda. Passou? Agora é só botar o comandante, filho, ele faz a festa. Excelente carta de Magic. Vamos lá. Eu só quero uma ilha, velho. Que isso? Pra começar, eu vou fazer... Destruir o encantamento atual. Seria um bom começo, Terim. Seria um bom começo. Eu vou pagar três manos. Eu vou fazer um enxame de cascudo. Eu não sei se vocês conhecem, mas... Meu Deus. Ele tem aterragem. Toda vez que um terreno entra no campo de batalha sob o meu controle, eu crio uma ficha, um mundo tipo inseto. Se eu controlar seis ou mais terrenos, ao invés disso, eu crio uma cópia dele, né? No caso, eu vou fazer a minha segunda lente. É uma torre de comando. E nessa brincadeira, eu faço uma token de inseto. Não terminei ainda. E uma lente que eu ainda tenho, eu vou fazer um elfos de Findhorn. Não sei se é isso mesmo. Findhorn. E seguiu. Segue. Segue. Posso? Segue o líder. Desviro. Tip. Draw. Ai, cara, agora vem o julgamento de Deus, né? Tem umas cartas que vêm em umas horas muito erradas. Julgamento de Deus. Eu conheço qual era de Deus. Julgamento de Deus eu não conheço ainda não. É, julgamento de Deus é o que a gente tem em toda a nossa vida. Vai vir na edição de Senhor dos Anéis essa carta nova aí? Não, esse aí é o julgamento de Deus. Julgamento de Eruz. E agora, hein? E agora, hein? Agora, irmão, é jogar pro cemitério o Parelho e voltar com o Kiba. Tô me preocupando com outras coisas, cara. Já? Mas já? Não, pô. Me esquece. Me esquece. Não, não é você não. Não é você não. É o cara que eu sei como funciona. O que vai jogar tudo no cemitério. Entendi. Entendi. Cara, já quer zelar meu break? Calma, Tuning. Calma, Tuning. Ó. Pô, já tá. Eu fui a 6, né? Você já tá jogando o mesmo arquétipo que eu. Eu vou fazer um pacto aqui, ó. Ó, detencionário. Bojuka Bog. Eu vou exilar o cemitério de quem tá vazio, que é do Tuning. Acho justo. Acho justo. Ih, que conversinha é essa, cara? Ih, que conversinha. Acho justo. O cara queria guardar o Bojuka Bog, mano. É claro. Ele é bobo, né? Como diria o velho ditado popular, a carta punha, hein? A carta punha. As cartas punem, hein? Deus do... Eu vou pagar... Eu tô precisando de mana também, então eu vou pagar 2. Eu vou colocar um tópterozinho aqui, um cóptero do contrabandista. Uhum. Ele é 2, voa. Toda vez que ele ataca o bloqueio, eu posso comprar uma carta e depois descartar uma carta e o tripular dele é 1. Ele está enjoado, então não adiantaria eu atacar com ele agora. Beleza. E eu não tenho mana pra fazer o Oswaldo, passo. Beleza. Vamos lá, então. Desvirando, comprando. Nossa! Top deck lindo. Calma, deixa eu ver se eu faço isso aqui. É, vou fazer isso aqui. Vou pagar uma mana do comandante e vou fazer uma Nihil Spell Bomb. É... Saudade dessa cara. Agora que eu lembrei que isso aqui faz... É... Lembrou, né? Porra, eu devia ter segurado um pouquinho mais, sei lá. É... Ela vira e sacrifica, exila... Vira e sacrifica, exila o cemitério do jogador alvo. Eu posso pagar uma preta. Se eu fizer isso, eu compro uma carta. Compro uma carta. Que música. Aí eu vou pagar 2 e vou fazer uma Enry, Lurker of the Lock. É... E aí, ela custa uma... Isso vai ser um hate de cemitério. É, eu tô vendo. Os caras vieram pra parada, velho. Tomara, tomara. Eu não tinha... Moleque, eu não tinha nem me ligado nisso, cara. Eu juro por Deus que eu não tinha me ligado nisso. Agora que eu vi a maldade, eu tô muito feliz. É... O Thiago tá com a arma na nossa cabeça, tá ligado? Quando ela entra... É o mimeta. Ai, meu dragãozinho. Tchau, dragãozinho. Dois, uma ilha. Ai, minhas vovozinhas. Nossa, caiu dois caras, tá muito bordo. É, eu tô vendo. Vovózinha e... Boa tia, beleza, beleza. Beleza. A botinha ainda dá pra recuperar. Bote a volta, bote a volta. E aí, eu vou fazer um... Um... Swamp. É isso. Fazer um swampzinho. E vou passar, família. Quatro cartas na mão. Beleza, desvirando. Ah, mas de bomba não paga mana pra... Não, é. Ah, só vira, só vira. Isso. Eita, mano. Aí tu tá... Pô, aí tem o dragãozinho que tu... Eu acho que o jogo tá equilibrado, pô. Tem a maldade aí solta e tem os controles da maldade, pô. É só não fazer uma maldade muito maldosa. Maldade maldosa. Tá certo. Né, Tuninho? Tô certo ou não tô, Tuninho? Tô certíssimo. Tô só jogando um altar de asso. Ih, aí, ó. Começou, ó. Começou. Tô jogando um altar de asso aqui, beleza. Começou. Ó, cara, vai, ó. Essa mão aí também. Valeu muito a pena dessa múliga aí, cara. Eu tô só com três cartas na mão agora, mano. Eu tô com quatro, pô. E aí? O importante é as cartas tá no campo. A carta da mão não adianta nada. Ela tem que tá na mesa, campeão. Mas de que adianta ter muita mana e não ter o que jogar? Faz, é, não. Posso jogar, meu amigo? Olha, faz. O Ashnod é o que sacrifica bicho e adiciona duas manas. Isso, isso, exatamente. Mas é, eu não combo com ele, não, tá? Eu tirei os combos daqui. Ah, beleza. Tá certo. É só pra, pra, pra rampar, velho. É só pra ter... Humilde, humilde, pô. Humilde, gostei, gostei, gostei. É só pra fazer cinco manas em color e um pé. Eu vou fazer uma landing, então eu vou ter mais um... Cascudinho? Cascudinho. Ah, eu sei, que isso. Aceita o altar de asso de presente. Gente, brabo, brabo, Fernandinho. Seis. Seis. Eu não consigo fazer meu comandante, então, já que o Thiago fez a botinha, eu vou fazer a minha botinha. Que fez a botinha? Minha botinha foi pro cemitério, pô. Não fez. Já que você não fez a botinha, eu vou fazer a minha botinha e vou equipar no meu enxame de cachorro. Tô sede demais aqui, mano. Pô, na moral. E eu vou fazer também um crescimento exuberante. E vou pôr um termo básico e botar na mesa. Um. Não, eu quero dois. Montanha. Montanha, ó. Por esta, com essa brincadeira. Mais um. Como é a minha... É seis? É. Como é o meu sexto terreno, eu vou ter que criar uma cópia do meu... Do meu coisa aqui. É seis? Não é sete? É. Seis, se você... Se ele controla seis ou mais, faz uma cópia. Pô, isso aqui vai sair um pouquinho de coisa aqui em família. Ela acha que esse deck aqui não é do Dolin. Se fosse do Dolin, dá até pra se preocupar. Mas como não é... Aí sim ia ter que preocupar. Isso aqui foi de... Não, mas tu... De grão em grão. Tu... Pera. Tu fez o que agora? Um... Crescimento exuberante. Tu... Eu desci uma land e fiz um crescimento. Aí eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Ué? Eu tenho seis? Não, desculpa, gente. Erro meu. E... Erro meu. Crescimento bota em campo ou não? Bota em campo. É... Coloca em jogo virada e depois em baralho de bar. E... Eu fiz a land, fiz. Que é aqui, a verde. É... Todo mundo tem bloqueio. Quer dizer, coisa eu não tenho. Eu vou... Bater um no N. Ah, é. Porque tá no turno três ainda. É que eu tô aqui hoje, mas eu tô com quatro manas já. Isso, isso, isso. Porque começou comigo, né? E você procurou com o negócio do aventureiro? Ah... E... Eu bati um no N. É N. Em mim é? Um ou dois? Umzinho só. Bater um de graça. É, em mim? Isso. Ah, tá. É o que tu falou, hein, Rio. Ok. Desculpa. Isso é dislexia, pô. É, pô. É... Bateu... Bateu, bateu. Eu vou... É só pra dar aquele alô. Só pra inaugurar o placar, né? Alô, Pepe Moreno. E... Passei, hein. Kevin. Tá? Seguiu. Vambora. Passei. Kevin. Quero não. Agora com aquilo ali na mesa. Desisti de jogar. Eita, amigo. Eu, assim... Que isso, jogador? Desisti de jogar. Tá ligado, tá ligado. É correr pro mato ou correr pro... Pra montanha. Pras colinas. Corram pras colinas. Vou apagar dois. Vou colocar um cinete arcano. Aí, olha... Bonito, bonito esse cinete. É prox, é prox, é prox. Cinete arcano. Meu original tem outro deck. Meu original tem outro deck. Porra, esse... Essa... Essas artes ficaram muito lindas, cara. Gol do Corinthians, ar. Gol do Corinthians, Brunelli. Pô, é o... É o Dan Frazier, né, cara? Pô, esse maluco é incrível, né, cara? Pô, só de saber que tive a oportunidade de conhecer esse maluco. Pô, na moral. Vão ter outras, meu amigo. Vão ter outras. Ai, amigo, queria muito ter esse... Queria muito ter essa... Confiança. Confiança, é. Cara, vai acontecer. Só pode demorar, mas pode acontecer. Eu vou tripular o... Top. 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 E eu vou bater três voando no Thiago. É o dono do canal. Que que é isso? O dono do canal é o Yoda. É, ele tem que trigar quando ele ataca, né? É, quando ele ataca. Aí eu vou trigar. Eu vou comprar uma carta e descartar uma. Olha, Deus é bom, né? Comprou o terreno que precisava. Eu vou descartar esse Surge Hacker Mac aqui. Tá no cemitério. Esse é o que... É o que entra e dá dano... Vezes dois igual o número de... É, duas vezes o número de veículos que eu controlo. Beleza. Pra uma criatura. Criatura do Planes Volca. Beleza, beleza. Vai tomando três, tomando três. Tá. Aí no... No main phase 2. Eu vou colocar o terreno que eu acabei de comprar. Não vou ter vergonha na cara de falar, né? É, mas eu sabia que tu comprou esse terreno agora, pô. Eu sabia. Que isso, cara? E olha... Eu vou ter que fazer isso porque é o que tá ali, né? Destrói todos os encantamentos. Imagina. Não. Vou deixar o meu amigo do cemitério ali quietinho. Quando eu... Cara, eu vou... Pagar uma branca e uma preta. E nos ajudar a remover essa magibomba ali. Ah, então. Se eu remover essa magibomba, você não me bate por três turnos? Você não faz nada pra mim em três turnos? Ó, vou... Eu faço, né? Vou... Vou... Não, tipo... Eu não... Tipo... Eu não... Eu não lhe bato. Caralho. Eu não lhe bato. É, eu não lhe bato. O cara não confirma nem outra coisa. Você quer fazer pacto com o capeta? É isso mesmo? É isso que você tá tentando fazer? Não, não. Eu já fiz tantas vezes em minha vida. Tipo, eu não dou alvo em nada em você também. Ok, melhorou. Melhorou. Mas é porque eu quero remover, porque realmente traz um perigo pra mim. Eu vou sacrificar o tóptero como um custo adicional. Tá. E eu vou exilar essa bombinha sua aí, ô Thiago. Cara, eu... Rito do Oblivion. Em resposta, você pode virar. Não, então... Você quer fazer isso? Eu quero. Tá. Então eu vou, em resposta, sacrificar ela. Pagar uma preta pra comprar carta. Eu vou exilar o seu cemitério. Perfeitamente. Isso aqui vai pro cemitério. Isso aqui é o exílio. Eu vou deixar o exílio aqui, ó. Comprei uma caixa aqui. Luxo, meu lindo. Obrigado pelos 34 meses. Passante. Pode ir. Beleza. Desviante. Valeu, luxo. Comprante. Interessante. Interessante. Só fazer as contas, né? Não vou ter mana, né? Não vou ter dinheiro pra fazer isso. Que testreza. Que testreza. Então vou fazer outra coisa, então. Vou meter o meu... Que louco aqui, família. Vou... É... Pagar... Vou virar a Henry. Vou pagar um e devolver a Bubble do cemitério pra mesa. Beleza? Uhum. É... A Bubble é que... Que eu pago dois. Tá, 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 tá. Eu vou fazer uma torre do reliquário. Relicário. Não tenho limite de mão. Vou pagar quatro. Eu vou fazer um trading post. Ah, eu acho essa carta muito maneira, cara. A arte dele é sensacional. Tô com quatro na mão. Eita, porra. Peguei os dados em vez de pegar o mouse. Tô com quatro na mão e eu tô passando. Ó, o trading post é o seguinte. Eu posso pagar um de vida, virar e descartar uma carta e ganhar quatro de vida. Pagar um de vida... Não. Pagar um... Não, é descartar, calma. Pagar um, virar e descartar e ganhar quatro. Pagar um, virar, pagar um de vida, criar um bode. É... Zero barra um. Pagar um, virar, sacrificar uma criatura, devolver um artefato do meu cemitério pra minha mão. E pagar um, virar e sacrificar um artefato e comprar uma carta. Basicamente é isso. Pode ir, meu querido, Harry Clues. Chamar de Henry agora. Chama de Henry, foda-se. Tô colocando aqui mais uma fichinha. Aí eu vou comprar minha carta. Comprei um pantano. Aí eu acho que dá pra gente brincar agora. Ih, começou, lá vem. Começou, começou, lá vem, lá vem. Tô tentando jogar enterrado vivo. Ah tá, a gente precisa de mais informações. Coloca três criaturas do meu deck no cemitério. Tá bom. Pega três criaturas do deck e bota no cemitério. Parabéns ao Kevin. Você ainda pode recuperar. Não, ai. Eu não vou fazer nada demais, não. Tá bom, vamos lá. Fala, desce, boa noite. Desde que ele não mexa comigo. Tá, cavaleiro. Desde que ele não mexa com o tio, aí ele vai e só ganha o jogo. É. Socorrado. Sorcarad. Demôniozinho aqui. Demônio. Beleza, beleza. Demôniozinho aqui, foda. Aí o menino vai ver e é zero no meu cemitério. E esse outro demôniozinho aqui. Ele pode, tá? Esse aí eu não consigo. Esse aí eu não consigo. Ou é o Run Scarred. Quando ele entra em campo de batalha, ele procura um Grimori por uma carta e bota na mão. Ah, esse aí eu conheço. Eu quero saber a outra. Esse último agora? Isso. Coloca o Fisch igual a devoção de Jarpia. Igual a devoção preto. Tá bem que não tem devoção, né? Tipo, vai ter dois. Não, vai ter seis. Ah, vamos ver. Vamos ver. Pô, aí vai trazer tudo do Grave, hein? Poxa, que coisa que eu tô falando, hein? Não, agradece o Kevin aí, pô. Que dó. Tô usando alta de Ash Node. Duas na pool. Duas em color na pool. Duas na pool. Tô usando aqui duas pretas. Agora deixa eu ver aqui que eu faço isso ou não. Bota mais uma em color. Mais uma aqui. Cinco manos. Tô jogando o Living Depth. Mais informações. É o que volta tudo pra mesa, pô. É, a hora de exilar o Grave tudo agora. Se alguém tiver algo pra exilar o Grave, aí quer quebrar as minhas pernas. Ah, tá. Entendi. Thiago vai se dar muito bem com isso, não vai? Ah, pô, é. Claro que o Vim me dá muito bem. O cara vai botar três demônios na mesa e eu vou botar dois bichos. Porra, é legal. É, resolve? Eu tô todo virado. Eu vou gerar uma mana verde aqui? Ah, não dá. Ah, sim, pô. Ele gera mana verde. Então, basicamente, vocês vão trocar os... Os bichos do campo com os bichos do cemitério. Valeu. Basicamente, vai ser uma troca. Beleza. Eu não consigo pegar mais a Nihil spellbomb. Ah, não. É só cada criatura, hein? Isso aqui nem exilada fica. É, é, é. Isso. Criatura. Eu vou botar as criaturas que eu vou no campo. Ó, eu vou botar um Hellkite que tava no cemitério e as velhinhas, tá? Hellkite é um 5x5 voar ímpeto. Pago 2, ele ganha mais x mais 0 até o final. No x é o número de artefatos que eu controlo. E as velhinhas, elas são 4x4. Os criaturas, artefatos que eu controlo, tem voar. E no começo do combate, no meu turno, eu posso fazer com que o artefato que não seja criatura, vire uma criatura 0x0. Se eu fizer isso, coloco 4 marcadores nele. As arpias são quanto quanto, perdão? Ah, beleza. Não, é. Vamos resolver direitinho. Algum de vocês tem ETB? Não. Não. Cara, eu sou jogador de coisa bruta. Eu não sei nem o que que é isso. Então, o demônio coloca a ficha de arpias igual a devoção. A minha devoção ao preto é 6. 6 é mais. É velhinha que tem campo. Aí eu vou colocar 6 arpias. 1 barra 1 com voar. Tá. O Sarkoge, ele tem o efeito que toda vida que uma criatura morre, ou uma criatura colocada no cemitério de qualquer lugar, ela... É, só a gente, só a gente, só a gente. É, a gente perde um ponto de vida. Ou se uma criatura deixar o meu cemitério. Sim. Aí também perde um de vida também. Certo? E o demônio, eu vou tutorar uma carta. Beleza. Aí eu vou só tutorar e vou passar. Aí tutorar e passar? É. Caralho, que barulho é esse? É aqui no meu computador? E aí no computador de vocês? Não é aqui. Ou eu estou ficando maluco. Caralho, chat. Por favor, diz que vocês estão ouvindo o barulho. Por favor. É, eu ouvi também. Eu ouvi do seu. É do meu, saindo de vocês? Caralho. Eu não vi de quem saiu, mas eu ouvi. Mas vocês ouviram também. Sim, sim. É o Pompras. Então vamos começar aqui. Galera, eu tutorei uma carta também. Só embaralhar aqui. Qual que é o nome do demônio que eu não consegui ver? Ah, é... É Run. É tipo, é demônio das runas, algo assim em inglês. É, é em português. É, rune, 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 rune. Isso. Scarry Demor. Scarry com dois R's. Eu vou fazer uma lente. Como é minha cesta, eu vou criar uma cópia do enxame de cascudo. Eu acho que se tu colocar o demônio das runas... Não, eu já achei. Eu já achei. Eu acho. Uma cópia de enxame de cascudo. Eu vou... Cara, esse negócio aí me deixou bolado, hein? Agradeço ao Kevin. Ou ele jogava ou eu jogava. Eu tive que fazer uma cópia. Ele jogou muito ali. Ah, sim, realmente. Eu vou fazer... O meu comandante. Ah, peraí. Aqui. Sete. Galo tá na mesa. Todo mundo tá com as lentes tapadas. Calma, amigo. Que mal lhe pergunte. Por que você tá com seus bichos tudo na mesa ainda? Se o cara fez um living death. Ué? Tinha que ter sacrificado. É, você tinha sacrificado todos. Você não teria bicho na mesa. Era a saquica. Eu não vi. Eu achei que era só do cemitério. Ai, beleza, né? Você exila os do cemitério, sacrifica os que tem no campo e traz os exilados pro campo. Então, beleza. Isso aqui tá morto, isso aqui tá morto, isso aqui tá morto. Isso significa que eu passo a vez. Isso significa que você não consegue fazer o gato. Não. Vai virar. Ah, vai me ajudar muito. Vai, me aguarda, meu amigo. Ih, olha o Adnan aí. Oh, oh, mas veja pelo lado bom. Não, não, não. O seu torrado. Não, 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 não. Não existe lado ruim, cara. Não existe lado ruim. Sem choro. Sem choro. Sem choro. Sem choro. Sem choro. Matou meus bichos? Beleza. É isso, Tulim. Vamos, Tulim. Vamos, Tulim. Matou meus bichos? O povo contra o cemitério. Morreu, tem que ficar enterrada. Essa porra de voltar aí. Não tem que voltar, não. Que isso, cara. Isso aqui não é thriller do Michael Jackson, não, porra. Porque é o que não vai faltar aqui, amigo. É isso. Tu acha que tem seis tokens de arpinho aqui, ó? Ó, ó. Eu vou pagar... Eu vou fazer doideira. Vou pagar cinco. Despedida final. Procuro dois cards do meu grimório. Um vai pro cemitério, o outro vai pra minha mão. Beleza. Ó, eu quero todo mundo mandando agora um hashtag. O que tá morto tem que ficar enterrado. É isso. Hashtag de banho. Veículos não morrem. Veículos não morrem. É, só ficam sem gasolina. Fala isso pro cemitério de carros. É isso. Veículos não morrem. Nossa. São abandonados num terreno baldio. Numa rua sem... Numa rua sem saída. Quero ver tu falar isso pro pessoal lá do carro, do desenho. É. É isso aí, ó. Hashtag morreu, tá morto. Obrigado, Brunelli. Hashtag morreu, tá morto. Ó, se quiser ir jogando aí... Ô, Thiago. Tu vai botar uma criatura no cemitério, cara? Oi? A que vai pro cemitério é o quê? É um artefato. Não é bicho, né? Não é bicho. Eu falei, veículos não morrem. Eles não têm alma. Drau. Nice. Essa aqui vai pra minha mão. Ai, Deus. Da mão não precisa jogar. Eu queria muito saber jogar igual a galera joga, velho. Porque às vezes eu tenho um monte de coisa pra fazer e eu nunca consigo pensar na minha... Ó, só pra constar. Uma foi pra minha mão. A que tá indo pro cemitério é um artefato e é a nave Nautiloyd. Nave Nautiloyd. Calma aí. Nautiloyd. Não, deixa aí na mesa. Deixa aí na mesa. Deixa aí na mesa. Ok. Jovem. Ah, cara. O tempo tá coisando todas as cartas do Eric. Não tá coisando as suas, cara. Tá muito mais claro de coisar. Só fala o que que faz aí, então. Enfim. Não, beleza. É... Voar. Quando entra no campo de batalha, eu exilo o cemitério de jogador-alvo. Toda vez que ela causa dano de combate a um jogador, eu posso colocar um card de criatura exilado com a nave no campo de batalha sob meu controle. Quando ela entra em campo de batalha, tu pode exilar o cemitério? Sim. É um ETB. Eita. Aí tu tá caramba. Cara, eu vou pagar cinco e vou fazer o meu amigo Mishra, o meu comandante. O Mishra é o seguinte, rapaz. Acho que eu tô... Vou deixar o bagulho um pouquinho mais pra cima, né? O Mishra é o seguinte. É... No começo do combate do meu turno, eu criei um token que é uma cópia do artefato que não seja criatura. E aí ele é um bicho 4-4 e... Ele é um bicho 4-4. Em adição, ele ganha ímpeto e eu sacrifico ele no começo da minha endstep. É... Vou fazer o terreno do turno, que é uma montanha. E aí eu vou pro combate. No combate eu tenho muitos triggers, tá? Eu vou fazer uma cópia de... Vou fazer o trigger do Mishra. Eu vou fazer uma cópia de um artefato. Eu vou fazer uma cópia do... É... Do trading post. Trading post Malone. Cadê? Aqui, ó. Uma cópia, só que é um bicho 4-4. Aí eu vou fazer também... É... Um... Um artefato, virar uma criatura e botar... Quatro marcadores mais um, mais um nele. Vou fazer o trading post, virar uma criatura e vou botar quatro marcadores mais um, mais um nele. E... E aí todos os meus artefatos tem voar, beleza. Aí eu vou pro combate. No combate eu vou dar uma... Vou tentar dar uma pancadinha com quatro no Tunin e vou bater nove no Kevin. É... Cinco-cinco voar e um 4-4 voar. Em resposta eu tomo nove. Beleza. E você, Tunin, vai responder apanhando também? É, eu vou virar uma... Vou virar a land aqui. É... Quando que eu tô apanhando... Calma aí, calma aí, calma aí. Eu fiz merda. Agora é possível que eu fiz merda. Eu vou te bater só cinco, Kevin. Eu vou bater quatro em você, Tunin. Eu acabei de... Beleza. Ah, vai tomar no cu, Kevin. Eu acabei de pensar que eu cheguei no cu. Eu tomei cinco. Hã? Na verdade... Desculpa, desculpa. Eu posso voltar pra fazer... Claro. Pode, pode. Beleza. Nove. Nove. Mas eu vou botar os marcadores na... Na Mistral's World for Bubble. Bubble. Foda-se. Aqui, ó. Ao invés do post, que é o que eu tenho... Eu tenho que virar essa porra pra fazer uma habilidade. Ah, tá. 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 Então é nove e quatro no Tunin. Ok. Quatro no Tunin já contabilizado aqui. E aí, então, eu vou pra minha instep, eu vou fazer a habilidade do Trading, que é pagar um, virar ele, sacrificar uma criatura e devolver um artefato do meu cemitério pra minha mão. E aí eu vou devolver o Nihil. Beleza? Porra, tá em cima do bagulho aqui, foi mal, família. É, o pessoal que dá live. Vou devolver o Nihil pra minha mão. E eu tô passando, mano. Lembrando que eu não faria isso se não tivesse já molhado aqui o bagulho, mano. Teria batido no... Teria batido no Eric se ele não tivesse cinco b... Seis, sete, oito, nove bichos, tá? Eu teria batido nele se ele não tivesse matado todos os meus bichos, né? Aí, na minha upkeep, eu vou sacrificar uma arpia, porque é o efeito do demônio. Ah, ele tem que sacrificar o bicho todo, upkeep? É. Aí cada um de vocês perde um de vida. Perde um de vida. O efeito do seu Conrado. Seu Conrado! Ele foi fumado! Aí, essa é a situação complicada agora. Vou gerar duas incolores e uma preta, vou usar o efeito do seu Conrado. Cada um de vocês vai perder um de vida. Beleza. O Sir Conrad, todo mundo mila um, não é isso? Não, não. Deixa eu ver. É cada player. É cada player. Cada player, é cada player. É verdade, né? Caralho, como é que você fez alguém com o Sir Conrad? Planície. Com K. Com Y. Alguém? Eu escrevi... Não, lá o Sir, né? Alguém mais me levou criatura? Não, foi Planície. Não, eu me leio Dreamstone Edron. Custo seis, adiciona três manas incolores. O Kevin acha que foi uma Torre de Comando. Foi, foi uma Torre de Comando. Então, só cada um de vocês perde só um de vida mesmo. Tá. Mais um, no caso, né? Tinha perdido um, agora mais um. Aí eu vou agora, é, é, vou fazer isso, vou sacrificar uma das, eu vou sacrificar uma das arpias. Que isso, diga-se. Pra duas mana. A gente toma mais um. Aí eu tô com três, isso, toma mais um, eu tô com três mana incolores e vou usar uma verde e uma preta e duas incolores e fico com uma incolores na poupa e jogar a Meren. Beleza. Meren, Meren. Meren. Meren chegando em campo. Daí chegou a hora de bater na galera, né? Vamos ver aqui como é que vai ser as tocadas. Então, o Tuni não... Cadaria. Zero blocos. Zero blocos, né? Zero blocos. Zero blocos. Eu só tenho blocos no chão. É, eu falei que eu não ia bater no Kevin, né? É, é bom você lembrar disso. Falta mais um turno. O selo vai bater no Kevin, mas ele vai apanhar por você. Que isso, cara. Eu vou dividir aqui. Vai quatro arpias e um dos demônios no... No Thiago. E vai... O Surfcord e o outro demônio no... No... No Tuni. Eu tô tomando quanto aí? 11. Surfcord é 5, mais quanto? É. E mais 6. Tu tá tomando 11 e o Thiago tá tomando 10. Ai, ai. Ai, papai. Algo mais, Campeão? Sim, ai eu vou fazer mais coisa na minha End Phase 2. Na minha End Phase 2. Tô baixando aqui no terreno. Ai eu vou fazer o seguinte. Eu vou sacrificar... Altar de Ashnod. Eu vou sacrificar esse bicho aqui. Certo? Esse é quatro arpias. O... Soberano Abominável. É o que faz arpia. Isso é o que faz arpia. Beleza. É tudo bom. Soberano Abominável. Mais quatro arpias. Então a gente toma 5. Um, 5, né? Mais esses... E mais dois bichinhos desse aqui. 4, 1, 2. Beleza. Toma 7. Cada... Cada um de vocês toma 7. Já tirei aqui. Daí a minha Meryl vai pra 7 marcadores. 7 marcadores. Ok. Deixa eu ver aqui se eu faço mais alguma coisa com essa ruma de mano. Deixa eu ver. Daí o Declarar a gente fez. A minha Meryl... Vou voltar o Soberano. Agora você tem mais uma... Aí... Aí cada um de vocês... É, aí cada um de vocês perde um de vidro. Que saiu do cemitério. Isso. Daí eu vou gerar 7 arpias agora. 7 arpias. Porque tem o a mais da Meryl, né? Uhum. Isso. Inclusive... Preto. Podem ir, galera. Tuninho, dá um... Só eu, cara. Ô, Tuninho, diz que você tem um adeus aí, por favor. É, meu amigo, eu queria muito... Pode pegar na pasta, eu te permito. Vai lá, pega. Eu queria muito ter um adeus agora. O que eu posso fazer, meu amigo? É isso aqui e esperar. Meu amigo, ok. Galta e Mavenfren. Kevin, vai lá. Mas ela já não tava no campo? Não. Não, ela tava com a mana menos. Ela tinha feito com o bicho. É porque tirava os meus bichos que já era mana, sabe? A Galta agora não foi? É. Ok. Vamos lá. Eu vou pegar uma qualquer. Uma preta. E uma branca. Meu comandante. Entrou? Entrou? Te dou certeza de que entrou. Eu vou pra minha fase de combate. E eu trago... A nave Nautiloyd. Ela tem ímpeto. É o efeito da Egress Fang, né? Em todo início da fase de combate eu trago um veículo do cemitério. E ele volta pra minha mão na fase final. Eu vou tripular a nave Nautiloyd. Quem que não tem bloco em voar? Eu. Eu e o Tuninho. Tá, eu gostaria de saber... Primeiro, eu gostaria de saber o cemitério. Porque entrou, né? Antes de tripular. O que vocês têm de cemitério? Eu tenho uma Enry. Eu tenho dois carros. Você tá de boa, Eric. Você tem bloco voando. Eu tenho o quê de criatura, Thiago? Enry. Ok. E você, Tuninho? Uma Cariatide, elfos de fim de horno e um enxame de cachecuto. Qual que é o primeiro que você falou? Cariatide e Lisana. É o que gera a lente. Vira de ser uma mana verde. Se você tiver um bicho com um ponto de quatro ou mais... Quatro ou mais gera duas lentes, isso. Beleza. E a Enry? Deixa eu ver o que é. A Enry, quando ela entra pra batalhar 100.4, aí você pode virar. Escolha o artefato do seu cemitério e você pode conjurar isso. Bota na mão. Não, conjurar. Conjurar, tá? Bom, é o que vai ser mais lucroso pra mim, né? Eu vou tripular e eu vou bater 5 em você, Thiago. E o seu cemitério tá exilado. Na verdade. Eu posso... É! Eu posso... Na verdade eu posso... Deixa eu ver. Peraí. É, eu não posso necessariamente... Eu não preciso necessariamente atacar o que eu exilei. Então, eu vou exilar o cemitério do... O que que você tem no cemitério, Hélix? Eu só tenho um colono dirigente e as duas cartas que fizeram o estrago. Tá, não. De criatura. A criatura é só o cara aí mesmo. É só o colono, aham. O que que ele faz? Ele... Eu pago uma genérica e uma verde, sacrifico ele e procuro um terreno e coloco no campo. Um terreno em volta. Eu vou morrer na próxima mesmo. Eu vou exilar o cemitério do Thiago e eu vou bater 5 nele. Cada um... Cada um perde um de vida. Porque... Não. Tipo... Não, não. É só... É só... É só... Quando é sai do cemitério é só dele. É só dele? É meu, aham. É. Quando é do cemitério é só dele. O Sur Corrine é uma confusão do caralho. Quando sai do cemitério é só dele. Quando entra no cemitério, aí é de qualquer jogador. Tá, beleza. Ok. E aí eu vou... É, quando morre também. É quando vai pro cemitério. Tá, pronto. E aí eu vou fazer uma cópia da... 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 Da Eri aí. É, cópia não, né? Vou pegar ela. Pra mim. Aí eu vou ter que... Prilá 4 e Júlio de Coça. Cadê? Minha ficou... Perdi. Deixa eu ver. Aqui. Uma daminha do lago. Só um instante aí. Tu já declarou onde fez não, né? Não. Eu tô na minha fase de combate e eu bati 5 no Thiago. E aí fez todas as triggers. É. E aí eu peguei a dama do lago. Vai fazer alguma coisa? Não, não. Beleza. Aí ela entra o Milo quanto? Quatro? Deixa eu ver. Quatro. Mil four cards, ok. Um. Dois. Três. Quatro. Nenhuma criatura. Nenhuma criatura. É, foi um artefato, um terreno, um terreno e um feitinho. Vamos ver. Main phase 2. Esse aqui vai voltar na main phase. O culpado é ele aqui, ó. O culpado é ele aqui, ó. Ó, ó. Esse aqui é o culpado, Brunelio. Esse aqui, ó. Esse aqui é o culpado. Turinho, aponta aí. Aponta aí, Ericlin. Ericlin, aponta aí o culpado. Turinho tá perguntando do outro lado. Não, eu tô invertindo no do Thiago. Não, pra mim, pra mim, você tá perguntando do outro lado, porque... Ah, tá, não. Eu tô perguntando do outro lado certo na live. Na live, Rafael, é o culpado. Desculpa, eu vou ter que falar, cara. Eu tava... Eu tô envolvido com o jogo de aposta. É. Ah, tá. Entendi. Apostou no Ericlin, né, seu safado. Canalha. Canalha. E ele, a esposa dele ainda tá falando aí que apostou no cara também, pô. Apostou no Ericlin, moleque. É isso. Cara, eu vou... Vou chamar a CPI, moleque. É, não vai dar certo isso. Não vou ter mana pra isso. Pistola aberta, denúncia, Thiago. Denúncia. Cara, e pior que eu não posso usar essa menina, porque ela é enjoada. É. Aí é foda, viu? Quanto que é o valor de mana do cara que faz arpia? É, 7. Seis, se... Descentelhar nele. Nossa. Isso aí faz o quê? Resila. Resila permanente alvo. Resila, então eu vou sacrificar ele com o Atar. Oh, meu Deus. Aí cada um de vocês vai perder um de vida. Cara, a minha Meryn já tá com marcadores aqui, que eu acho que eu consegui jogar... Eu acho que já tinha tirado um de vida do Sorconred, que eu achei que perdia do... Eu posso. Pistola aberta, denúncia. Tigas? Oi? Tigas, é você. Ah, tô jogando, pô. Tá, pô. Ih, tá doidão? Achei que você não tinha visto, tipo... Ah, não, relax. É, draw. Beleza, vamos lá. Vamos pensar aqui, Thiago, na maldade. Maldade. Caralho, o bagulho fica como criatura pra sempre, né? As vovozinhas. Certo. No começo dos combates ao turno, você pode fazer com que o non-creature-artefact-control-become-00-artefact-creature. E o if you do... E o may put for... Não, you put for marcadores mais um mais um nele. Gostaram, né? Gostaram, né? Os portugueses, os ingleses, foda-se. Nossa, como é que era o nome do cara? Mas pera... É o Jó... Fala, o Joel, cara. Aquele do Aventureiro foi com as velhinhas? Que Aventureiro? A Joia do Aventureiro. Isso. Ele virou por causa das velhinhas, entendeu? Então ele ainda é um... Ainda gosto... Mas ele tá 4x4? Oi? É, porque fica 4 marcadores, pô. A velhinha bota 4x4. Ele bota 4 marcadores no artefato. É a velhinha, pô. É a velhinha. Vamos, velhinha, vamos. Cara, será que eu consigo fazer tudo que eu quero? Ai, Jesus Cristo. Espero que sim, Tiago. Tô confiando. Porra, meu. Que não confia, não. Não, não. Eu queria matar o Kevin, mané. Mas se eu matar o Kevin, eu vou morrer na volta. Eu acho que eu vou morrer de qualquer jeito. É, não tem muito pra onde correr. Se você quiser me matar, você mata. Eu tô pensando que você ainda tem pra onde correr, tá ligado? Essa que é a parada, Gilboa. Não, primeiro de tudo, vamos lá. É, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, eu tenho 5 manas aqui. Tá, beleza. E aí, pra fazer esse menino aqui. E aí, eu vou... Ai, sacrif... Ah, não ri não, cara. Ah, cara. Isso aqui voltou pra minha mão. Ah, cara. Porra, agora que eu vi. Sacrifice, porra. Tá, foda-se. É, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pagar uma mana preta. Vou fazer um... A Spell Bomb de Nihil lá. Beleza. Sacrifice com o Exilu Batuá. Aí, é... Eu tenho quantos artefatos aqui? Esse bicho bota token artefato, né? É, eu tenho 1, 2, 3... 1, 2, 3. 3. Mais um, 4. 4, 5, 6. Beleza. Eu vou pagar 3 pra fazer isso. Eu vou ficar com 2 manas. 2 manas eu acho que é o suficiente. Eu vou... É, eu vou pro combate. E aí, vai ter os dois triggers de novo. Eu vou fazer a cópia do Trading Post novamente. Trading Post Malone. E eu vou fazer a Nihil Spell Bomb virar um bicho 4-4. Então, a Nihil Spell Bomb virar um bicho 4-4. É... Aí... Eu... Você tá só com a Henry na mesa, né, Kevin? Sim. Eu vou... Caralho, é muito bicho ali, né? Ah, não. Pera. Você tá com um demônio voador e os outros... Ele tem 7 arpias. 7 arpias voando. Não, só 7 arpias. Não, o outro não voa? Ele tá virado. Ah, não. Mas, porra... É que tu matou... É que alguém matou um. Já tô pensando na volta, amigo. Já tô pensando... Não, tu teve que sacrificar pra... Pra não exilar. Já tô pensando na volta, meu amigo. É... Pô, cara. Ai, Jesus. Tá. Eu vou pro combate. Eu vou bater... 4 no... No Kevin voando. Não, não vou bater, não. Eu quero bater 4 ou que agora eu ganho a 4 de vida? Não. 5. Não. Eu vou bater 5. Foda-se. Eu vou bater 5. Anda, isso. Calma. Deixa eu ver se eu vou pagar aqui. O que eu quero isso aqui? Ah, porque eu vou pagar... Calma aí, cara. Não, não, pô. Tô pensando. Pensar é difícil. Eu sei, mas é muito bom quando a pessoa... Pensar dói. Se pergunta o que eu vou fazer aqui. Pensar dói. Esse cara... Eu sei. Ah, eu tenho mais uma mana, né? Não é isso? Ai, cara. Não, só vou bater 5 aí. Foda-se. É isso. Bati 5. É isso. 5 no Kevin voando. Aí, agora eu vou fazer esse cara aqui. É o monitor do pensamento. Ele tem afinidade... Afinidade... Ele custa 7, mas tem afinidade... Ih, não consigo falar essa porra. Afinidade. Obrigado. Isso, por artefatos. E quando ele entra, eu compro 2 cartas. Eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4 artefatos. Então, ele custa 4, 5, 6, 7. Custa 3. Eu vou pagar 3 aqui. Vou pagar 3 aqui. E aí, ele entrou. Vou comprar 2 cartas. Se Deus quiser, sei lá o que é. Que eu vou comprar, que eu nem sei o que esse deck pode ter. Beleza. 2 ótimas cartas. Pena que... Foda-se também. Aí, antes de ir para o final do meu turno, eu vou pagar um aqui. Vou virar a cópia do Trading Post. E eu vou descartar uma carta. Vou descartar uma... Vou descartar um aqueduto de Nier. E eu vou ganhar 4 de vida. Porque, né? Não acho que vai fazer muita diferença, não. Mas, enfim. Vou fazer o terreno do turno. E vou para o final do turno. Vou sacrificar aqui. Vou passar para o amigo Heracles. Tá vendo? Difícil, cara. Difícil. Muita coisa para fazer. Na tua end face. Na minha end face. End face. Vou sacrificar uma arpia para gerar duas manas. Beleza. Aí eu vou ativar uma vez o efeito do... Sir Corrant. Sir Corrant. Beleza. Cada um milhão a carro. Eu milhei o Machino e God's F. É um artefato. Erreno, nada de criatura. Algum de vocês milhou criatura? Não. Zetalpa. Todo mundo perde um, né? É, todo mundo perde. Nada oponente, né? É. Daí eu vou ativar de novo. Ativou de novo. Magia. Encantamento. É, criatura. Alguém milhou criatura? Eu. O Thiago. Eu já tirei. Eu exilei duas. Ah, tu exilou uma também? Aham. Ah, então tem que tirar mais dois agora. É. Fala, Luiz, meu querido. Sonho de receber a rádio desse cara. Como é que você tá? Tô bem, mano. Tu tá fazendo live em que horas, ô Luiz? Se pá, um dia pode rolar, pô. Uma rádizinha. É porque meus horários são meio esquisitos. Eu faço muito cedo e muito tarde, tá ligado? Eu vou comprar uma carta. Beleza. Tá aí. Deixa eu ver aqui. Algum de vocês tem criatura em campo? Eu tenho. Eu tenho várias. Várias aí? Várias. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis criaturas em campo. Tem alguma criatura com voar ou...? Quem? Tiago. Tenho uma... Todos os artefatos dele, que são criaturas, tem voar. É, eu tenho três bichos com voar em pé e um bicho com voar deitado. Você tá cheio de bicho com voar, né? É, mano. Pô. Pô. Você nem se olha... Vale não, vale. Ainda bateu. Quase arpeio, acho que não. Esse turno aqui, esse turno aqui já pode bater no Kevin, pô. Só avisando. Não, não. Acabou os três turnos. Pode não. Acabou os três turnos. Isso. O que que é? Acabou não. É só no próximo. Não, pô. Já contei três turnos já. Não, pô. São três turnos. Mas não vai fazer... Mas não vai fazer diferença, não. Ih, lá fora que vai. Caralho, louco. Como assim? Claro que vai fazer diferença. Eu acho que não, né? Não sei. Não sei. Vamos ver aqui. Tô batendo com o demônio no... O Thiago, certo? O demônio grandão. E com as seis arpias no punim. Tá. As seis arpias são quantos? É uma a uma. É um... É um cada uma. O demônio grandão eu vou bloquear no meu monitor do pensamento aqui. Ele morre? Ele morre, infelizmente. Cada um de vocês perde um de vida. Ai, ai. Tô sem fazer um mês. Amanhã, qualquer coisa de uma. Boa, boa. Me manda mensagem no WhatsApp, Luiz. Se tu for abrir, pô. Será que essa galera tem em pé? Enfim, tô gerando aqui duas manas. Tô vendo o game ao vivo. Não entendi isso. Tô pagando aqui mais uma verde. Certo? Certo. Tô jogando aqui decreto de erupis. Toda vez que um bicho seu morre, a gente sacrifica o bicho. Não é isso? Exato. Tá, ok. Tá, ok. Daí eu vou... Eu vou sacrificar uma arpia. Beleza. Cada um de vocês perde um de vida e sacrifica uma criatura. Ou seja, cada um de vocês vai perder quatro de vida, né? Dois, né? Ah, não. É um pra cada criatura que morreu. Morreu quatro agora. Aí você sacrifica o tarpia. A gente basicamente perdeu, né? É. É, eu acho que sim. É. É isso, né? Ah, tá. Pior que eu fiz o... Eu joguei ontem de manhã o Luiz, o Magic Digital. Amanhã de manhã eu vou jogar de novo. Amanhã de manhã. Normalmente de manhã eu tô jogando o digital e à noite eu jogo o físico. Cara, eu acho que perdeu, assim. Eu tinha uma esperança de descartar e ganhar quatro de vida, mas eu acho que ele vai... Eu acho que ele vai dar muito mais dano do que isso, tá ligado? É isso? Todo mundo concorda que ele... É isso? O Tulim até já recolheu. É que o Tulim já tá embaralhando pra semana que vem, já. Agora, a pergunta que eu não quero falar. Tá satisfeito, Kevin? Ficou feliz? Foi o... Assim, analise, faça o review do seu plano, vai. Eu quero ouvir. Vamos lá. Ou você jogava ou eu jogava. Eu deixei ele. Ah, entendi. Agora. Porque eu não ia jogar esse aqui. Eu já tava vendo que eu não ia conseguir jogar. Então, é... Vamos lá. O que que eu acho? O que que eu acho, né? Que você se precipitou, cara. Porque, assim, eu não... Eu não ia estourar a mag bomba à toa. Tipo, não ia estourar. Porque, tipo... A não ser... Eu iria só estourar ela. Tipo, eu juro pra você. Se você faz, ah, o... O Nautiloyd, bota no cemitério, volta... Mano... Ou o cara faz aquilo. Ah, tô jogando três bichos enormes aqui. Aí ele ia fazer isso. Não, exatamente. Eu ia fazer a bomba... É... Quando tivesse um bagulho muito absurdo, tá ligado? Não ia gastar ela, tipo, à toa. Por quê? Porque, cara, o problema da Henry é que ela é uma criatura. Então, ela morre, tá ligado? Então, tipo, o... Essa parada de ficar fazendo isso e voltando... Pô, uma hora ela ia morrer e eu não ia conseguir mais fazer. Então, era melhor se segurar. E aí, mano... Só que o problema é que tu fez isso, cara, num turno, tipo, muito cedo. Por quê? Eu, você e o Tuníndia ainda estavam estabelecendo uma borde. O Eric eles conseguiu... O Eric já estava com a borde estabelecida. Ele já estava com um bagulho que faz bicho e o outro que sacrifica bicho pra rampar. E aí, mano, cara... Foram duas mágicas que ele fez e acabou o jogo. Duas. Duas mágicas. Tanto que, tipo... Ele nem precisava dar merém pra ganhar esse jogo. Ele ganhou esse jogo com duas mágicas, tá ligado? Não, obviamente com a pedra do Zeldrazi ali e o Ashnara Altar. Mas, assim... Eric, o que você tem a me dizer? Você continua mantendo a escrita de todo mundo que estreia nesse canal ganha. E aí, hoje a gente pode falar que foi uma dobradinha, né? Porque os dois que estrearam, né? Um ganhou e o outro permitiu que ele ganhe essa, né? Ganhou com a tabela. Eu tô falando, eu tô falando, eu tô em casa de aposta, filho. Entendi, entendi. Alô, Polícia Federal. Eu quero inquérito nesse visão. Eu quero inquérito. E aí, Eric, o que você achou? A única pergunta que eu te fazer é... Qual foi o seu sentimento quando você viu o Kevin quebrando o meu... Minha Spell Bomb? Pô, cara, mas tipo, defendendo ele, não dava pra ele adivinhar que seria tão explosivo assim também. Sim, eu não sabia que ele tinha um Bird Alive. Eu conheço a carta porque eu tenho outro deck. E além disso, ou você parava o negócio explosivo dele, ou você parava o meu negócio explosivo. Porque eu ia fazer. Eu ia começar a procurar um monte de veículo e deixar na minha garagem, né? E aí eu fiquei com medo. Deixando a minha garagem foda, cara. É a garagem da Grise Fang é o cemitério. Fala, Vilachão. Boa noite, meu querido. Como é que você tá? Bem, rapaziada, espero que vocês tenham se divertido. Eu vou, então, encerrar o vídeo pro YouTube, né? Pra galera que tá assistindo no YouTube. Se vocês que estão assistindo no YouTube, cara, esse foi um dos mesões mais rápidos. Deixem nos comentários o que vocês acharam. E, cara, não esqueçam de botar aí. Hashtag, é... Como é que era a hashtag, Brunelli? Morto... Como é que era? A hashtag do Brunelli foi muito melhor do que a minha. Era... É... O que tá morto, tá morto, né? Não, aqui, ó. Morreu, tá morto. É isso. Rapaziada. Hashtag morreu, tá morto. Deixa o like. Se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, ó. Beijo no coração. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.